Eu era uma menina quando o golpe aconteceu, em 1964. O que ficou mais evidente para mim é que eu tinha um vizinho boliviano que de repente sumiu. Então, isso os adultos relacionavam ao golpe e essa é a lembrança mais remota que eu tenho desse acontecimento. Depois, em 1968, eu era uma adolescente, quando o AI-5 foi baixado, isso também ficou muito presente, porque aí já era motivo de conversa na escola, já havia uma participação do movimento secundarista nas manifestações contra o golpe. Então, isso ficou para mim bem mais evidente. Havia restrições também à nossa atuação dentro do Grêmio Estudantil. Nós tínhamos na escola filhos de presos políticos, então essa discussão, de algum modo, ela chegava. Isso era Rio Grande do Sul, então era impossível ficar alheio a esse processo. Agora, a participação política, propriamente, eu só passei a ter no movimento estudantil, quando eu entrei para a universidade, aí essa realidade se tornou realmente algo muito consciente, muito presente, porque era um período em que a Uni tinha sido banida, então era necessário, e nós fazíamos isso no movimento estudantil, procurar formas de organização dos estudantes que compensasse a ausência da Uni, que foi exatamente quando começaram os encontros nacionais de estudantes, que eram realizados nas diversas áreas. E embora eu, junto com vários colegas, tivesse uma atuação bastante grande no diretório acadêmico, na Faculdade de Economia da URGS, todos os meus colegas foram, de alguma forma, procurados para serem recrutados para organizações de esquerda, e hoje, em retrospecto, eu vejo que eu nunca fui recrutada para isso, embora fosse uma pessoa com atuação política muito grande. Então, eu tenho a tendência, em retrospecto, a ver isso como uma pouca importância que as pessoas negras tinham, mulheres negras, principalmente, nós éramos pouquíssimos na universidade, no meu departamento havia três estudantes negros, dois homens e eu, logo que eu entrei, então, não só essas pessoas, eu acredito, né, que nós éramos vistos como menos importantes. E eu me lembro da época de ter colegas que moravam na residência estudantil, por exemplo, e, na verdade, colegas negros, e, na verdade, era um objeto de muita desconfiança. O aluno negro era visto como, talvez, um policial infiltrado, coisas desse tipo. Naquilo que se respeita à luta contra o racismo no Brasil, eu acho que seria muito importante aproveitar esse momento para colocar aí um pouco de diversidade. fazendo o que, por exemplo? Em primeiro lugar, pensando o que foi a participação dos negros nas organizações de esquerda que resistiram à ditadura. Nós praticamente não temos esse registro, embora a gente saiba que isso aconteceu. Eu percebo isso, a vontade de saber isso, na juventude de agora. Vocês devem ter visto, por exemplo, a forma como os jovens negros buscam resgatar Marighella como um homem negro que participou diretamente da luta contra a ditadura. Essa condição de negro de Marighella, ela sempre foi colocada no segundo plano e agora ela vem à tona pela mão desses jovens com um significado que eu considero muito importante, que é a vontade de se ver refletido, de se ver representado nessa história recente do Brasil.